Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Maxi Gameplay, aqui é o Maxi, mandos e fulanos trago hoje pra vocês Mais um episódio da nossa série de Resident Evil 4, dublado em português do Brasil, continuando exatamente de hoje a gente parou no último vídeo Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações pra continuar apoiando aí o desempenho do canal e da nossa série Mesmo que a série tenha sido meio que abandonada por vocês nos últimos episódios, mas cá estamos Fazendo de vez em quando, como eu prometi Deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui, a gente teve uma missão meio complicada né, no último episódio Cadê o objetivo? Seguindo pra... ah tá, vou ter que seguir um caminho à frente Eu já sei que tem uma parte mais tensa do jogo chegando aos poucos né, digamos assim Deixa eu combinar aqui, pra começar a economizar espaço Eu tô bem armado, né, no geral, dizendo assim E acredito que a gente não vai precisar se preocupar com isso, mas por enquanto Beleza, 90 mil, vamos seguir Beleza Beleza Sempre bom dar uma conferida Muitas joias perdidas Baús de ouro dentro de barris, que é uma coisa impressionante Atenção, se o vagão for sobrecarregado causará um curto circuito Não entendi porque que tem o símbolo de uma dinamite ali né Obviamente deve ser uma mina Eles devem... Explodir rochas Ah não, não era pra terem me visto Vamos tentar o rifle Deixa eu ver Já equipei o que houve Ah tá, tá invertido Depois que eu alterei o controle Eu tô meio complicado pra ir me acostumando Calma aí, agora sim Não tá Caramba Depois eu dou um corte no vídeo E ajeito isso Porque Deixou na mão, cara Desculpei pelo corte Ah meu Deus Eu vou fazer picadinho Me dá alguma coisinha De onde é que eles estão vindo? Ok, não me deu nada Vamos seguir aqui Eu sou abrigado a descer né Toma aí, otário Bom dia Apá Eu tô dando bom dia É uma ótima hora pra uma granada né Vamos tentar essa aqui que explode Olha só Eles caem do céu Caramba, tem um com uma dinamite ali Não joga não Não joga não A dinamite Espera até a última hora Pra explodir Ok Vamos ver o que que tem pra gente aqui Balas pro rifle Acho que eu não vou precisar dele nesse vídeo Nada aqui Vamos subir as escadas Cara, eu tô meio fraco ali Vou usar essa ervinha aqui Vou usar essa ervinha E aí galera Vou economizar um pouquinho de balas Ainda tem um pouco Dá pra usar mais um pouquinho Vamos de faquinha Beleza Cinco mil de ouro Caramba Muita grana hein Ele jogou a dinamite não sei pra onde Aê Ok, não me deu nada Nem uma ali embaixo Mas eu vou tentar aqui Vamos ver Não há corrente Não há necessidade de voltar a usar isso Por enquanto né Logo mais Deixa eu ver onde é que eu tô R1 R1 L1 que dá o zoom Ok Ah tá Só precisarei cobrir E seguir Exatamente ali ó Naquela porta ali É o lugar de corte Vamos descer de volta Tá tranquilo aqui é só Pra gente conseguir decifrar O que tem que fazer É uma alavanca Para mover o vagão Puxar a alavanca sim Né Tem que puxar É obviamente não era isso Que era planejado Agora magicamente Tem uma dinamite lá dentro Bloqueou Agora eu tenho que ir lá em cima E até eu chegar lá Tem um exército Pra mim É Digamos Pra tentar me impedir Deixa eu ver Aqui o rifle Ele estava com um problema No outro vídeo Que eu lembro que eu mirava E não tinha zoom É realmente ele Pô eu tenho que tentar alterar As funcionalidades de controle É tirando isso É só aqui mesmo Cara mas eu precisava do rifle Aqui não vai Pra cá pra cá não vai E pra trás atira É tá como se fosse os botões Né Enfim Ah não Dinamite explode pra lá Minha filha Pegar a pistola comum E vamos subir É um barril aqui Ah pensei que era Tranquilo Já matei todos eles Eu não vou precisar Me preocupar com mais deles Energia foi cortada Então restabelecer Beleza É só pra fazer isso Agora eu volto Pra poder tirar Aquele vagão Que ficou Digamos Enganchado lá Aqui Isso Aí Beleza Maravilhosa Olha só E aí rapaz Dá uma deitada Aí vai Olha só Tem muitos de vocês Será que vai cair mais? Tem mais um vindo Dá uma atrasadinha aí Pra dar uma economizada Nas balas Atrasa aí Meu velho Não é hora pra isso Vou tentar uma de fogo Eu acho que eles vão morrer Não tem condições De sobreviverem a isso Alguém Belezinha Vamos ver aqui O prêmio que eu recebi Mas munição Tranquilo E agora Acho que eu vou poder Pegar a dinamite Onde é que tá? É aqui dentro? O dinamite Belezinha Vamos nessa Verificar Esta rocha Está obstruindo o caminho Obviamente A gente vai automaticamente Na bolsa Planta a dinamite E possa passar de costas Acho que não tem risco Dessa Caramba Quase Parece um pouco Que a explosão Me afeta Economizar um pouquinho De balas Aqui Belezinha Maravilhousinha Ok Eu acho que eu não esqueci Nada É só seguir em frente Ah tá Já me lembrei Mas Se alguém testar aqui Eu já sei mais ou menos A tragédia Que vai acontecer Aqui Eu abro E aí depois De um tempo Se fecha Talvez Acho que esse aqui É o que eu abro E fica firme Ele fica aberto 100% E aí Eu vou ter que Abrir outro Tô desconfiando Aqui Que se eu for pra lá Ele já vai aparecer É o retorno Do S-Gigante Bom dia Ele trouxe o irmãozinho Bom dia Galera Ah tá Que bom que fechou Calma Somos amigos Meu Deus O segredo é esse Depois é só Atirar A gente vem pra cá Atrair Tem um guindaste Que eu não sei como é Que chama isso Caramba Aí Agora quando eles Virem pra me seguir Agora Acho que É realmente Ele tem que tá Em cima Bem Bem Colocado por cima Calma aí Calma aí Calma uma balinha Deixa as pernas Meu chapa Brincando com eles Aqui porque é tranquilo Eles são lentos Pra mim é tranquilo Então Quer dizer Vão fingir que nem Vão me matar Meu Deus Caramba Cara Fica ali Estão Pra sempre Não menospreze O seu adversário Tranquilo Pegaram de surpresa Fecharam os dois Ao mesmo tempo Ok Eu já sei Que ele vai vindo ali Essa munição Eu não tava aqui antes Os irmãos gigantes Agora vamos tranquilo Vamos tranquilo Nada Agora vamos Vamos sério Você até me provocou Rapaz Você não sabe Com quem você tá lidando Vem Morreu Meu chapa Morreu Eu não sei se é automático Mas é sempre Esse que morre primeiro Já percebi Esse aqui nunca morre primeiro Olha Vamos lá Só tem um Um lugar de derrubar Então Eu sei que esses tiros Não vão adiantar Muita coisa Mas eu tô esperando A hora certa Pra atirar E agora eu preciso É Ah tá Beleza Eu não tenho Eu achei que eu tinha A mira Ah não Eu tenho a mira Cadê Ah tá aqui É assim que é a mira Eu tenho que só Retirar Vai ficar assim Vai ser mais útil Precisei Precisei Aqui ele não pode me afetar Beleza Foi uma Estratégia meio Específica Ele não me acerta aqui Vai só assim Ah escala Finalmente Depois de tantas balas Desperdiçadas É agora que o bicho pega Eu já tirei bastante Acho que é o fim Vitória Na raça Easy mil Gastei muita bala Agora era de começar A economizar de novo Como eu não me lembrava Que se eu me aproximasse Dele Eu poderia subir E acertar Com mais facilidade As vezes acontece né Quando você Menospreza O seu adversário Você se ferra Beleza Precisamos de balas Eu odeio eles Será que se eu for Quietinho Eles talvez não venham Me atacar As duas luzes Iluminarão Um novo caminho Belezinha Não vou usar agora Vou ter que subir ali Ninguém merece hein Vambora Sua amiguinho Não quero problema Só tô andando Não me estico ninguém Não me estico ninguém Eu disse que não me estico ninguém Louca Demissão Tem outra atrás de mim Oh não Fiquei atrás Eu covarde Desculpa Para o rifle Ok Mais balas Não vai ter alívio Dá um check por aqui Algum tipo de interruptor Pressionar Vou ver o que acontece Um brilho aconteceu O que estão fazendo aqui Cara Tô quase morrendo Opa Calma Isso aí Ok 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 Droga Deixa eu Dar uma Economizada nas balas Abre aspas Fugir Deixa eu ver Tem coisa pra lá Meu Deus Beleza né Pelo menos o jogo entende que precisamos de bala e não de dinheiro Ok Essa porta mesmo Deixa eu ir lá pegar O que tá brilhando Nossa Tem mais bichinhos amiguinhos Droga Droga Aqui foi de onde eu vim Droga 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 De novo Não tem jeito Tem que matá-los Tentei poupá-los Tentei poupá-los Mas não foi o suficiente Entrem todos Para morrer E Opa Ok Consegui ir para a porta então Ok Interruptor Interruptores Concretizados Sinto muito Mas eu não vou gastar minhas balas Troca Não tem jeito Sinto muito Bora Por pouco Inusões ótimas Foram ilusões ótimas Já não vai funcionar Só se Pera aí Ah meu Olha só Tava aqui do lado Meu velho Agora sim Que aí o do meio No caso dá o espaço Olha aí Mais duas derrotas Por nada Ok Fim do capítulo Então Não esqueça de deixar o seu like no vídeo Comentar se possível Compartilhar Não esqueça de se inscrever Se você ainda não se inscreveu E ativar as notificações Para não perder os próximos vídeos Ok Obrigado a todos pela audiência A gente se vê logo mais Valeu Valeu Tchau Tchau